Projetos ligados ao setor de cultura, ao setor cultural, podem se inscrever aí para participar e serem contemplados com recursos da lei Paulo Gustavo, Mato Grosso do Sul. Só para a gente ter uma ideia, o estado aqui do Mato Grosso do Sul foi contemplado com 52 milhões, Tras Lagoas, com mais de 1 milhão para projetos locais. A Ana Cristina Santos tem mais informações sobre esse assunto, a gente acompanha agora. Bom, para a gente falar sobre esses editais que foram publicados, para as pessoas que pretendem conseguir recursos para colocar em prática os seus projetos, a gente conversa agora com o diretor de cultura, o Erickson Plesley, que vai dar mais detalhes para a gente. Erickson, fala para a gente um pouquinho sobre esses editais, como que funciona. Ana, os editais já estão abertos, ele estende até o dia 14, agora de novembro, com duas modalidades. O edital número 1, de fomento ao setor de audiovisual. O edital número 2, é de premiação para demais áreas não do audiovisual. O edital número 1, é para as modalidades das propostas que nós pretendemos receber, avaliar, para produções de curta-metragens, para produtores, novos produtores, para videoclipe, para também videoregistro e também para cinemas itinerantes. As propostas devem ser encaminhadas via inscrição formular online ou via envelope, entregar aqui na diretoria de cultura, para a gente passar para a comissão avaliar. O edital número 2, a mesma coisa, os interessados que queiram concorrer à modalidade de premiação, são várias áreas, artesanato, livro, leitura e bibliotecas, patrimônio cultural, dança, música e todas as áreas da cultura não do audiovisual. Então, você que está interessado, tem alguma dúvida, pode procurar a diretoria de cultura para se informar, para estar captando esse recurso, para estar desenvolvendo seu projeto aí pelo recurso da lei Paulo Gustavo. E o edital também do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, já também já está aberto, Ana. E todos podem se inscrever também, podem participar do edital aqui do município e também captar recurso por meio do edital também do estado do Mato Grosso do Sul. E qual que é o valor para cada projeto? Tem estimado? Isso, para curtas-metragens, valor de R$ 40 mil. Para novos produtores, para curta-metragens, são de R$ 20 mil. Para videoclipes, é R$ 10 mil o projeto e para videoregistro, R$ 1.600. Os demais, a premiação segue de R$ 6.120 para cada premiação. Então, são 10 modalidades para as demais áreas e aí nós estamos recebendo essas propostas para serem avaliadas e a gente passar pelas fases de habilitação, como funciona o edital e, posteriormente, a fase de seleção, na qual nós iremos publicar em diário oficial e dar divulgação aí se o proponente, ou a pessoa física ou jurídica, ela foi beneficiada com o recurso federal da lei Paulo Gustavo. A comissão que julga é de Três Lagoas mesmo, em relação aos recursos destinados para o município de Três Lagoas? Exatamente. São pareceristas que vão fazer parte da seleção, fornecidos pela nossa consultoria, contratada pelos 5% do recurso fornecido da lei Paulo Gustavo. Nós contratamos a consultoria que nos propiciou tanto a minuta do edital para a gente lançar e agora a buscativa, todo o acompanhamento, a execução do recurso é feito por meio da consultoria que vai estar fornecendo também esses pareceristas para avaliação, conforme os anexos aí. É muito importante você ficar atento com relação a ler o edital, minuciosamente, os seus anexos, todos eles, para que você não possa ter erro aí no processo de habilitação da documentação aí, que é a fase importante para você ser selecionado. Três Lagoas, mais de um milhão de reais destinado? Exatamente. Mais de um milhão de reais destinado para o audiovisual R$ 580 mil, para demais áreas R$ 311 mil, no total aí. E está vindo mais recursos também, Ana. O Plano Nacional da Aldi Blanc, anunciado agora, recentemente, nessa semana, pelo Ministério da Cultura, a Margareth Menezes, anunciou a descentralização de mais recursos, que é a Lei Aldi Blanc nº 2, tá? A Lei Paulo Gustavo agora, lançada o edital, nós estamos executando na totalidade, e agora nós estamos agora, agora vamos reunir, fazer as oitivas, né, para consultas públicas, para a gente captar o recurso da Lei Aldi Blanc 2, que prevê aí R$ 930 mil para todas as áreas, né, abrangente, todas as áreas culturais aqui no nosso município e também no Estado. Obrigado, Erickson. Muito obrigado, ATVC. Estamos à disposição aqui na antiga estação ferroviária, aqui na Rosário Congro 560. Daí a gente conversou com o Diretor de Cultura, o Erickson Plesley, né, dando mais detalhes a respeito, então, desses editais. Se você tem algum projeto, pretende concorrer, basta procurar o pessoal aqui na Secretaria, na Diretoria de Cultura, para obter mais informações. Eu volto aos estúdios.